Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tânio Luiz Então, hoje eu vou consertar um radinho aqui Radinho X-PES Radinho aqui E tem uma inscrita aí que pediu pra mim fazer mais detalhado o conserto, né? Eu acho que eu acredito que deve ter alguém principiante aí, que está aprendendo aí como consertar as coisas Ele pediu pra mim fazer um vídeo aí de algum aparelho que eu vou consertar mais detalhado Como eu vou chegar até no defeito Então, esse vídeo aqui eu vou fazer especialmente aí pra essas pessoas que estão iniciando aí Não sabe nem por onde começar a mexer no aparelho, consertar Mas que já deve ter um pouquinho de noção de eletricidade eletrônica, alguma coisa assim, né? Ou sabe pelo menos usar o multiteste, né? Então, aqui é... Vou fazer o vídeo aí, vocês me seguem aí no vídeo Vou mostrar pra vocês aí como é que eu começo a ver o conserto Eu tenho que fazer o conserto de um radinho, por exemplo, igual esse aqui Então, eu vou começar por um radinho, porque um radinho é coisa bem simples, né? Então, vocês me seguem aí no vídeo Agora, vocês vão ouvir só a minha voz aí Vai ver só a minha mão mexendo aqui E eu começo por o seguinte Eu pego o multiteste, né? Pego o multiteste Eu ponho primeiro aqui na escada de X1, né? Na escada de X1 E vou ver a continuidade Vou colocar o multiteste na posição que não dá reflexo aí no vídeo Pessoal acham uma posição que não dá reflexo Pessoal dá reflexo no vídeo Pessoal consigo colocar ele na posição que não dá reflexo Pessoal Não dá reflexo Então, aí, ó Eu começo por aqui, ó Eu coloco Eu coloco o multiteste na escada de X1, tá? Na escala ômica aqui, né? X1 A primeira coisa que eu faço É medir aqui, ó Esse é um radinho que é ligado à bateria Então, a primeira coisa que eu faço é É colocar dessa ponta nessa aqui, ó Aí, eu seguro aqui E vou tentar ligar o rádio aqui pra ver o que acontece Vou colocar um pouquinho em rádio Já tá em rádio É... A banda aqui é FM E... Ligar dele aqui, ó Só que aí você pode ver que ele tá... Tá na aberta Não tem nada O congelho deveria mexer alguma coisa Fazer qualquer coisa Não dá Então, o segundo passo Eu vou medir o cabo Então, eu vou medir se esse cabo não tá... Que o fio não tá arrebentado Uma dessas pontas Então, eu coloco daqui Coloco uma ponta do teste Pode ser o vermelho ou o preto Um lado aqui Vou tentar achar um do lado Então, olha Esse fio aqui Tá bom Aqui são dois fios, né? Aqui é outro fio de cá Então, tá bom Então, isso comprova que o cabo tá bom Então, não é problema de cabo Então, eu escarto o cabo E eu vou passar pra outra parede agora Então, eu tiro a bateria Vou abrir ele Esse radinho, por exemplo, tem quatro parafusos Então, um vai aqui Vou colocar ele aqui Se o vídeo ficar meio longo Talvez eu acelere um pouco o vídeo Pra não ficar muito longo Então, eu posso fazer Um radinho O radinho já tá aberto Ele não é nada mais que isso aqui só Sempre quando você se fala Ele tem que ter cuidado Pra não rebentar esses fiozinhos Assim O que você pegou Esse aqui Nada pra rebentar Então, se você tem um celular É bom que você tire uma foto Assim, ó Do jeito que ele tá aqui Porque se caso Rebentar algum fio Você saber De onde que o fio é Igual esse fio, por exemplo Aqui Que já tá rebentado Tá vendo? Só que eu sei De onde que ele é Ele é da antena Bem aqui, ó Tá? Mas se rebentar um outro fiozinho Assim, ó Fica difícil você achar Aonde vai o fio que rebenta Tá? Então é bom Que você tire uma foto Pega o celular E tira uma foto primeiro Antes de você Mexer no aparelho Se rebentar algum fio Você não vai ter Dor de cabeça Pra achar o lugar dele Mas aqui eu vou trabalhar Com cuidado aqui Pra não rebentar É... E aqui eu vou fazer o seguinte O rádio aqui, ó É... Ele tem um transformador Tá vendo? Se eu olhar por aqui, ó Eu já vejo Que esse transformador Esquentou muito, ó Aqui, ó Ele tá... Ele tá meio que assim Ele deveria estar lisinho Com essa parte de cá, ó E ele não tava, tá vendo? Aqui ele tá meio... É... Meio queimado assim Depois queimou Então... Provavelmente Deve ter ligado Ele 220 Então eu vou... Eu vou começar Pelo transformador Como... Como o... O primário dele Não deu nada Né? Ele deveria... Ele deveria ter... Ter dado no primário Ele não deu nada No primário Então eu vou desconectar Esse fio aqui Pra não ter um problema Aqui Vou fechar aqui Vou fechar só esses dois fios Fiozinho ligado Ó, eu já marquei Onde eles vão Eles vão aqui Eu vou pegar Eu vou pegar uma canetinha aqui Eu vou marcar onde é que o fio Esses dois fiozinho que tal E se eles vieram arrebentar Eu sei de onde eles é Esse aqui não vai ter perigo De arrebentar Porque eu já soltei eles Então Ficou só essa parte aqui, ó Parte do... Pra ficar melhor no vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu vou soltar esses dois fiozinho aqui Pra ter melhor acesso Eu vou soltar esses dois fio Pra ficar mais fácil De... Trabalhar com ele E aí pode ficar mais longe, tá vendo Já fica mais fácil Então o que eu vou mostrar mais perto aqui É o... O transformador, tá vendo Deixa eu chegar mais próximo da câmera Aqui o transformador Se eu estiver lisinho assim Isso quer dizer que esse enrolamento aqui Não houve nada nele Mas se você observar Nesse lado de cá Ele tá meio que áspero aí Meio crespo aqui Parece que ele esquentou aqui, ó Andou derretendo aqui O plástico aqui, ó Deveria estar lisinho Igual aqui, ó Isso indica que ele aqueceu Se ele aqueceu Certamente deve ter ligado em 220 Uma tensão mais alta Então eu vou começar Vou começar a olhar pelo transformador Então o que eu vou fazer É... Eu vou ver o seguinte Eu vou pôr Eu vou ligar aqui a... Ó Eu liguei aí o... O cabo, né Vou ligar o cabo Vou ligar na tomada aqui Aí eu liguei a tomada ali A tomada Ele tá pra 110 aqui dentro E eu vou... É... Então agora aqui Eu vou olhar aqui Se tem tensão aqui No secundário aqui, ó Se tá saindo tensão Nesses dois fios aqui No secundário Do transformador É o que eu vou fazer Agora eu vou passar o multiteste Pra escala de... É... Corrente alternada Então eu vou pôr na escala De 50 aqui Porque como esse radinho Ele é 4 pilhas Você também deve sair 6 volts aqui Em torno de 6, 7 volts Por aqui, ó É... Não tem... Não tem nada Saindo no transformador Tá... Isso quer dizer Que o transformador Não tá funcionando Não tem nada No secundário aqui, ó Então eu vou partir Pra... Por parte do transformador Então eu quero ver Se pelo menos Um lado do transformador Ainda funciona Né... Pra isso Pra isso É... Eu sei que aqui, ó A tomada vem aqui, ó Pino O fio preto vem aqui Do transformador Direto pro transformador O fio preto tá aqui O fio preto tá direto pro transformador Tá? O outro lado dele Vem aqui no centro da chave Chave 110-220 Aí agora É... Deixa eu ver se eu consigo Mostrar isso mais de perto Vou tirar Vou mostrar mais pertinho aqui Pra ficar mais fácil Então aqui, gente, ó É... Um... O fio da tomada Entra aqui, ó Os dois fios, né Entra aqui e aqui, ó Então um vem nesse fio preto aqui Um vem nesse fio preto aqui Vem direto pro transformador Pra um lado do transformador Tá? O outro lado aqui Ele vem nesse fio vermelho aqui E vem no centro da chave Essa chave aqui É uma chave HH Então pra um lado ela é 110 Pra outro lado é 220 Ela tá virada pra cá ainda Isso quer dizer que esse fio branco aqui É o 110, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou desligar esse fio fora Né? Ou esse aqui Ou o fio preto Pra mim ver Se eu aproveito pelo menos Um enrolamento desse aqui Pra ver se tá funcionando Pelo menos um lado Porque esse transformador aqui Esse primário dele aqui Ele tem dois enrolamentos Tem um enrolamento pro 110 E um enrolamento pro 220 Tá? Então eu vou Eu vou cortar o fio aqui Vou fazer uma conexão externa aqui Pra mim ver se eu aproveito um lado Pra mim ainda ver se o Se o defeito funciona Se ele realmente funciona Eu já volto e confio Então pessoal aqui ó Eu até já cortei o O secundário do transformador aqui Porque o primário dele Tá? Eu Eu desliguei aqui O A parte do 220 Aqui ó Né? E medir O enrolamento daqui No branco Pra ver se aproveita pelo menos Um enrolamento dele Né? Mas na realidade Ele tá queimado Os dois enrolamentos Tanto O enrolamento 110 Como o enrolamento 220 Os dois enrolamentos Do primário dele Tá aberto Então esse transformador Não tem como Não tem como recuperar ele Ele tá totalmente aberto Os dois enrolamentos Porque as vezes ele queima O lado 110 Você aproveita o lado 220 Usando pra 110 Só que aí não vai funcionar 220 mais né? Mas as vezes ele funciona Ainda no 110 Dá pra aproveitar ele Mas nesse caso aqui Não tem jeito Aqui tem que trocar mesmo Bom pessoal Aqui eu já tirei Eu tirei o transformador fora Esse tá totalmente queimado Então não tem como Eu já tirei O do local Aí me sobra Esse espaço aqui Do transformador né? Mas eu não tenho Um transformador desse 6 mais 6 E eu não vou comprar Também não Então eu Mas eu tenho aqui Uma fonte Eu tenho uma fonte 6 volts Isso aqui é uma fonte Chaveada Ela é 110 220 automático Fonte chaveada É melhor do que Com o transformador E aí o que eu fiz? Pra mim ver Se o restante do rádio Tá funcionando Eu já Eu peguei o lado Dessa fonte O positivo e o negativo Delo já retificado Filtrado tudo Eu coloquei em cima Do O eletrolítico Tá aqui Que filtra a tensão Que vem de lado Transformador É aqui Justamente aqui Nesse ponto Aqui 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 tem o eletrolito Lá de trás Lá Tá com o positivo Aqui E o negativo Aqui Aí o que eu fiz? Eu conectei ele aí Soldei ele aí E eu vim aqui Liguei na tomada Os classificados O rádio funcionou O rádio funcionou Funcionou perfeito Então Então o restante do rádio Tá funcionando Né Deixa eu ver se o rádio Então o rádio funcionou Então o rádio funcionou O que eu tenho que fazer Eu vou adaptar Essa fonte Aqui Essa fonte 6 volts Aqui Lá dentro Como ela não cabe Inteira aqui dentro Né Eu tenho que fazer A ligação Também Da entrada aqui Do Da entrada da corrente Do sinal Do 110 volts Que tem de entrar aqui Né Mas eu não cabe Aqui inteiro Então eu vou desmontar Ela aqui E vou colocá-la aqui Desmontada Aí eu volto aí Com a finalização Do Do conserto aqui Então pessoal Já coloquei aqui A fontezinha A fonte cheviada aqui Uma colinha de silicone Aí pra segurar ela No lugar aí Ela não vai ocupar Espaço nenhum Fica melhor Já fiz os testes Tá funcionando Agora é só montar ela aqui Vou montar ela aqui Agora depois Eu mostro pra vocês Então pessoal Se aí for o videozinho Do radinho aí Vocês viram o que eu fiz aí O somador tava queimado Não tinha outro Pra colocar no lugar Eu desmanchei Uma fontezinha Que eu tinha aqui 6 volts E coloquei Funcionou Tá belezinha Tá E ficou até melhor Que agora ficou 110, 220 Automático Aí fica mais fácil Pra pessoa não ter Perigo de queimar Então vai ligando Automático 110 Como 220 E a fonte é Mais bem estabilizada É a fonte cheviada Eu usei De um Se não me engano Um carregador de celular Alguma coisa assim Tem bastante aqui Então Eu vou fazer Esse tipo de serviço Alô pessoal Então vocês que assistiram Obrigado pela presença De todo mundo E os percepientes Que estão iniciando Estão começando Vocês fazem isso Se não tiver um transformador E se tiver uma fontezinha Dá pra colocar no lugar Dá pra funcionar Alô pessoal Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí